Pessoal, boa tarde. Vamos para mais um vídeo? Esse eu vou mandar para o André. Bom, vamos lá. Resolva a equação. X sobre 3 mais 2 igual a X mais 1. Super fácil. Tem fração MMC. Aqui não tem nada, eu posso falar que é tudo sobre 1. MMC de 3 e 1 é só 3. Muito fácil, né? Então, vamos lá. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes X, 1X. Toda hora que eu falar 1X, eu só escrevo X. Mas, repito todos os sinais. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. Igual. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes X, 3X. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Tirei o MMC de todo mundo. Tchau para ele. Vou ficar só com o que tenho em cima. Ou seja, X mais 6 igual a 3X mais 3, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? No primeiro membro só pode ficar quem tem X. No segundo, quem não tem? Então, o 6 está no lugar errado, tem que vir para cá. E o 3 está no lugar errado, tem que ir para lá. Então, o X eu vou repetir porque ele está certinho. Desculpa, gente. 3 vai vir para cá. Ele está sem sinal, ou seja, ele é positivo. Então, ele vem para cá, negativo. Então, vai ficar X menos 3X igual... O 3 já está aqui, né? Mais 3. Eu posso escrever só 3, não precisa escrever mais 3. E o mais 6, como ele está positivo aqui, ele vai vir para cá, menos 6. Não é assim? Desculpa, pessoal. Então, 1X menos 3X vai dar menos 2X. Igual. 3 menos 6, menos 3. Certo? Bom, minha parte do X não pode ficar negativa nunca. Faço o quê? Nesse momento, a hora que eu estou acabando a equação, já tenho só uma parte antes de igual, uma parte depois de igual. Se essa parte ficar negativa, simplesmente nós trocamos o sinal de todo mundo. Então, aqui está menos, vai ficar mais. Aqui está menos, vai ficar mais. Então, ficou 2X igual a 3. Certo? O dobro de um número é igual a 3. Que número é esse? Para descobrir, basta dividir pelo mesmo número que está grudado no X. Cancela, fica só X. E 3 sobre 2, deixa assim como fração mesmo, porque não é um número inteiro. Então, nossa resposta, 3 meios. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.